Fala família, tudo bom? Mais um review de capacete aqui, e capacete que eu estou usando E aqui pessoal, quero deixar claro que esse review é do capacete que é o meu favorito É o modelo de capacete favorito, é o meu queridinho agora do momento Que é o NoRisk FF302 É simplesmente o capacete que eu uso todos os dias, todos os dias pessoal Então esse que você está vendo aqui é o capacete velho de guerra, que eu vou mostrar para vocês E ele está inclusive sem o forro interno que eu botei para lavar Vou ver até se dá para mostrar o forro que eu tirei para botar para lavar E vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês E esse outro aqui é o FF302 novo, que me foi cedido pela KM Motoshop e pela NoRisk E que eu viajei para Aracaju, eu fiz a viagem de Debbie, da Psyduck Foi a primeira viagem que eu fiz com a moto, com a V-Stone 650 E eu também já fiz logo o teste com esse capacete E eu vou dar aqui algumas impressões Tanto de viagem, quanto de uso urbano, uso diário Bom, o que eu posso dizer desse capacete é o seguinte Já fiz muita crítica à NoRisk Ainda tem algumas críticas não somente à NoRisk, mas a todas as empresas de capacete Que hoje produzem capacete no Brasil E o que eu digo é o seguinte Tem uma mania agora das empresas de fazer capacete com forma pequena Principalmente capacete de média gama, vamos chamar assim Porque esses não são capacetes de baixo custo, sim, de médio porte São capacetes na faixa entre R$500 e R$700 E de uma qualidade muito boa E agora as empresas estão vendendo capacete com forma pequena Esse capacete também não fica atrás Porque ele tem uma forma pequena O meu número para NoRisk é o 61 E já está no limite mesmo É o limite mesmo do tamanho da minha cabeça Eu uso confortavelmente Não tem problema, mas está no limite Eu achava que eu teria problemas com esse capacete Porque a primeira vez que eu testei ele estava meio apertado Mas era uma impressão minha Porque realmente a espuma interna, o forro interno Ele fica mais justo E com o decorrer do tempo de uso Ele vai moldando e ficando mais suave, mais confortável Não foi diferente, deu tudo certo Eu uso esse capacete Esse aqui eu uso diariamente Tanto que vocês estão vendo aí com a minha configuração de câmera De suporte de câmera Eu uso uma GoPro Hero 8 Black Com esse suporte E aqui embaixo Com o adaptador de microfone Que tem que ter Logo aqui embaixo Então fica uma coisa meio grande mesmo E com o microfone interno Só que o microfone está solto Está aqui o microfone Ele está solto porque está sem o forro Então eu coloco por dentro Tranquilo A frente do capacete não fica justa O microfone fica bem distante da minha boca Então tranquilo O que é o grande destaque desse capacete na minha opinião É a viseira interna Então essa viseira interna realmente é o destaque Pelo preço que você paga A Norisky já tinha isso Foi uma das primeiras empresas a lançar capacete de média gama A lançar um capacete com custo-benefício muito bom com viseira interna E capacete full face Foi uma das primeiras mesmo Porque eu lembro que bem no início As empresas lançavam capacetes com viseira interna Capacetes escamoteáveis Que é o que o pessoal chama de Robocop Que levanta a frente Poucas empresas Ou quase nenhuma Tinha um capacete interno Só empresa gringa mesmo Que trazia capacete de fora Eu mesmo já tive um Gringo Que tinha viseira interna E poucas empresas aqui do Brasil Traziam capacetes assim Com essa qualidade Com viseira interna A Norisky Se não foi a primeira Foi uma das primeiras A trazer capacete full face Frente total Com viseira interna Essa viseira fumê interna O pessoal chama de óculos Óculos interno fumê Esse é o grande Na minha opinião É o grande diferencial da Norisky Do FF302 É um capacete muito acessível De muita qualidade Muito conforto Leve Outro ponto positivo É um capacete leve Então pra você usar na cidade Ele não incomoda o peso Eu já usei outra marca Eu fiquei muitos anos usando uma outra marca Que é muito boa também Mas pesa É muito pesado É um capacete de alta qualidade Muito conforto Mas muito pesado E não tinha viseira interna E hoje eu não consigo mais Usar um capacete Sem viseira interna Quando você tá nesse mundo aí Que tá com um capacete Com viseira interna Você começa a repensar Os capacetes Que não tem Essa vantagem Da viseira interna Principalmente quando você tá Contra o sol Ou quando o dia Tá muito claro mesmo Eu já fiz viagem Pra Aracaju Com esse capacete aqui Que ao redor da rodovia São dunas Dunas E aquela Com aquela areia bem branca mesmo E o sol batendo Então é É como se fosse neve Por isso que o pessoal que Faz esqui na neve Utiliza Aqueles óculos Com Uma viseira Refletiva Ou escura Porque O sol na neve Reflete Então fica Ofuscando sua visão E a mesma coisa A areia branca Das dunas Na rodovia Que eu peguei Sentido Aracaju Daqui de Salvador Pra Aracaju Peguei um Momento na rodovia Que tem muitas dunas Muita areia E reflete muito E você tem que baixar A viseira Facilita E você evita De ficar usando Óculos de sol Você tem que colocar Um óculos de sol Pra poder pilotar Nada a ver Então isso aqui você Quando não tá usando Você simplesmente levanta E cadê Levantou Pronto Já foi E se tiver batendo Só você aqui do lado Mesmo Você já vai E rapidamente Baixa o óculos interno Isso aqui pra mim É um diferencial A Norisky Ela chegou realmente Trazendo essa novidade Na época E pra mim É um grande diferencial Desse capacete E também A questão do peso Um capacete muito leve E muito confortável Muito confortável mesmo Deixa eu mostrar Esse aqui Que tá com o forro Galera É um conforto Muito bom Tá Esse capacete aqui Foi usado em viagem Mas tá novinho Não tô usando E eu já Agora eu vou migrar Vou aposentar Esse aqui E já tô colocando Já fiz o molde Do encaixe Do suporte Pra esse capacete Em breve vocês verão Eu vou mostrar pra vocês Esse capacete aqui Vai ser o capacete Do canal De uso diário Esse aqui Vai ser aposentado Esse aqui Já tá com Dois anos Comigo Dois anos De uso E bem utilizado Vou mostrar aqui Pra vocês Capacete Utilizado mesmo Pra vocês verem Como é que é Como é que fica Um capacete Muito usado Da Norisky E aí Tá sem o forro Deixa eu dar uma pausa Aqui pra ver Se eu consigo achar O forro interno Bom, tá aqui Forro interno Lavado Já tá aqui Isso aqui É um forro Já com Mais de dois anos De uso Na realidade Esse capacete Ele Me foi doado E já era usado E bem utilizado E eu acabei Herdando Esse capacete aqui Aqui a parte Superior Aqui são as laterais Onde fica A bochecha Aqui do lado De cá Do lado Direito E aqui Do lado Esquerdo Aqui pra vocês verem Como é que tá Aqui do lado esquerdo Tá bem utilizado E não Não perdeu A Não ficou ruim Não rasgou Ó Vocês tão vendo Tá íntegro Não tem Não tem rasgo A costura Não perdeu A costura E galera Esse aqui é um capacete De uso diário Todo dia eu uso Esse capacete E eu já lavei Várias vezes Só dando Uma ideia Pra vocês Eu lavo Uma vez por mês Eu retiro Esse forro interno E lavo E lavo Uma vez por mês Esse capacete Ele tá sem Bavete O que que é Bavete É essa parte Aqui de baixo Esse aqui tem Bavete É essa partezinha Aqui embaixo Tá vendo Que faz O fechamento Da Vamos chamar Desse forro Da bochecha Pra frente Pro queixo E pra que que serve Esse bavete Pra evitar Que entre Detrito Poeira Na sua boca Sujeira Então eu tirei O bavete Mas pela questão Do microfone Eu não sei Se eu vou manter O bavete Nesse aqui Ou se eu vou Tirar também Esse aqui Eu não tô usando Com bavete Eu vou fazer o teste Pra ver se fica Legal ou não E aqui Não desbotou Você vê Quando o capacete Ele é ruim Ele tem qualidade ruim Quando isso aqui Começa a descascar A ficar ruim Você percebe Que descasca Ou a costura Sai Ou rasga Não tá assim Isso aqui tá sujo Mesmo de sujeira Mesmo De uso O capacete É muito utilizado Mas ele não tá descascado Ele não tá Então isso Isso que eu quero mostrar Pra vocês Por isso que eu fiz questão De mostrar um capacete Novo E um capacete Com dois anos de uso Então tá aqui Essa aqui Prova a qualidade Do FF302 Da Norris Que é a qualidade Desse capacete aqui Então se você tá interessado Em pegar um capacete Que você pode usar Diariamente No meio urbano E em viagens Tá aqui FF302 Deixa eu mostrar aqui Também a parte de cima Não tem desgaste Nenhum Desgaste tem Desculpa Mas não tem Não tá nada descascado Descosturado Tá tudo Muito bem Conservado De acordo Com a utilização Tá E você pode tirar Remover Lavar Tranquilamente Sem problema Não danifica Não quebra Até que os botões Pra você poder encaixar De volta Tá Então deixa eu Vou colocar ele de lado Aqui pra vocês Verem agora O novo E eu quero explicar Pra vocês agora Que querem Usar esse capacete Aqui O FF302 Vai depender muito Vai depender muito do local Na KM Esse capacete Você compra Na KM Motoshop Você compra ele Com desconto De inscrito Tá E o desconto É bom É bem diferenciado Pode mandar mensagem Pra eles Que vocês vão ver Que é um senhor Desconto E galera Vou ser bem sincero Como eu sempre sou Com vocês Eu acho Que pra você Pagar um capacete Eu digo que Se aqui é um capacete Que não dá barulho Não existe Tá Todo capacete De motocicleta Principalmente Quando você tá Com uma moto esportiva Uma moto naked Vai fazer muito barulho Capacete Abaixo de R$3.000 Faz barulho Tá Faz barulho Você quer um capacete Que não tem Muito ruído É Compre um capacete Acima de R$3.000 Mesmo assim Ele vai ter Um certo ruído Qual a dica Que eu dou Pra você Que quer viajar Com um capacete Desse Você compra Aqueles Trampões Aqueles protetores Auriculares Custa sei lá R$10 Você vai em qualquer Loja de construção Compra Bota E viaja Acabou Não vai ter problema Ele vai vedar Teu barulho E eu vou mostrar Isso pra vocês Quando eu fizer Algumas viagens De teste Com Barbosa Viagem pro Cruzando Fronteiras Eu vou mostrar Essa dica Que eu uso Que são os tampões Os protetores Auriculares Que evitam Esse incômodo De vento De barulho De capacete Isso pra mim Não é um problema Quando eu compro Um capacete Porque eu tenho Consciência De que capacete Abaixo de R$3.000 Ele faz barulho Tá E em relação A conforto Ficar horas e horas Pilotando com esse capacete Como é que é? Não tem incômodo nenhum Eu usei esse capacete Inclusive com fone de ouvido Num lado só O outro lado Deixei tranquilo E não tive problema algum Não ficou incômodo Não ficou incômodo Não senti incômodo A cabeça não ficou apertando Nada Muito bom Inclusive Eu usei a viseira O óculos interno Várias vezes Durante a viagem Levantando Baixando Outra coisa Essa viseira externa Ela tem uma trava Que é aqui Você trava Aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Mas aqui Você trava Pra ela não levantar Durante a viagem Se você tiver Em alta velocidade Não corre o risco Dela levantar Então ela tem uma trava E Esse capacete Ele não tem Possibilidade de você Colocar pinlock Não tem Vocês estão vendo Que ele não tem Ele já é um capacete Que não tem essa possibilidade De você colocar um pinlock Outro detalhe Que eu acho muito bom Nesse capacete A narigueira Diferente de outras marcas Essa narigueira É mais alta E ela vai até A interseção Da narigueira Com o óculos Então ela deixa O mínimo De espaço Entre o óculos E a narigueira Isso é muito bom Porque quando você está Numa situação de Poeira Ou muito vento Você deflete bem o vento Você quer Deixar A viseira externa Aberta E quer Manter o óculos Baixo Baixado E a narigueira Ela Deflete o vento Então Isso é muito bom Eu acho um diferencial Muito legal Dessa Dessa linha Da Norisk Do FF302 É que essa narigueira É mais alta Que eu Pelo menos Que eu já vi Em capacetes de média gama O concorrente direto Dele Ele tem uma narigueira Mas ela não é tão alta Quanto essa Isso aqui eu acho Um show a parte Porque É um capacete Que é muito bem ventilado Também Você tem essas Ventilações aqui Você tem essa Você tem aqui em cima Tá Você tem essa Entrada de ar Você tem a saída Mas eu Eu não acredito muito Nessas saídas Aqui atrás Não Tá Eu confesso pra vocês Não acredito muito Nisso aqui Não Atrás Ele tem Um 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 efeito Pra evitar o arrasto E pra manter Pelo menos Evitar a turbulência Do capacete Ele tem um design Bem interessante E É muito confortável Ponto positivo Vamos lá Pontos positivos Esse capacete No meio urbano É um capacete leve Confortável Óculos interno E um capacete Com excelente custo-benefício Reposição Também Dessa viseira É muito barata Essa viseira É uma viseira Que você paga Em algumas situações Menos de 100 reais Dependendo do local Entre Sei lá 70 e 100 100 reais Você compra Uma viseira Dessa cristal E você não precisa Nem colocar uma viseira Fumê Porque já que você tem Um óculos interno Você não precisa E também Você não precisa Ficar trocando De viseira Tem uns capacetes Você tem que botar Viseira e de noite Você não pode usar Corre risco Até de tomar uma multa Então você tem Um óculos interno Fumê Se você quiser Se proteger do sol E com proteção UV Tá Todos eles Aqui é proteção Antirrisco E Proteção UV Também aqui E aqui Muito bom Tem vários grafismos Esse aqui é o Destroyer Vários grafismos Eu acho bem legal É O acabamento Muito bom Eu sou fã Desse capacete Galera E pra viagem É um capacete Que tem barulho Sim Faz barulho Então se você vier Me perguntar aqui Tio Chico Faz barulho? Faz Como evitar? Compre aqueles Protetores auriculares Que você compra Em qualquer casa De material de construção Resolve Tá Tem outra forma? Não É um capacete De gama média Você vai pagar barato Num capacete Com bom custo-benefício Confortável Pra caramba Dá pra fazer viagem Dá sim Dá pra você viajar Muito bem Muito confortável Dá pra usar na cidade E vocês verão E vocês verão em breve Que eu vou migrar Desse FF302 Pra esse aqui Colocando câmera E não fica pesado O capacete fica Um capacete Ok Ele já é leve E com a câmera Porque pesa Esse aqui na frente Eu não achei Tão absurdo assim Porque eu saí De uma outra marca Que era bem pesado Com essa Quando eu botava a câmera O capacete ficava caindo Na frente Esse aqui não Ele se ajusta muito bem Se ajustou muito bem A minha cabeça Dá pra usar óculos de grau Eu uso óculos de grau Sem problema Não tem Quem usa óculos de grau Dá pra usar também Baixando o óculos Eu não preciso tirar Meu óculos de grau Quando eu baixo Esse óculos interno Não precisa Ele não bate No óculos Não dá problema nenhum Então você pode usar O teu óculos E baixar o óculos Interno E usar Tranquilo Sem maiores problemas Então esse aqui É o meu favorito Do De capacete Gama média Esse aqui é o meu favorito Esse aqui é o meu preferido É o que eu uso todo dia Inclusive Pessoal Mas assim Eu tô falando aqui Sem saber se vai acontecer Isso mesmo Existe uma grande possibilidade Mas confesso Não sei ainda Se isso vai rolar Mas existe uma possibilidade Da gente fazer a viagem Do Cruzando Fronteiras Com esse capacete Esse modelo FF302 Talvez seja esse Talvez seja uma Uma outra marca Mais Gama média Eu não quero usar Um capacete De alta Capacete muito caro Capacete top Top que eu digo É capacete de dois Mil De mil e tantos reais Dois mil reais Por quê? Porque com essa viagem Do Cruzando Fronteiras Eu quero mostrar pra vocês Que dá pra viajar Com um capacete De gama média Eu não quero mostrar Pra vocês um capacete Muito caro Excepcional Que eu tenho acesso Através da KM Pra poder viajar Com um capacete Muito bom E caro Top Mas não é esse O meu interesse Eu quero mostrar pra vocês Que com um capacete De entre 500 e 700 reais Você faz uma viagem De 10 mil quilômetros Muito bem Tá certo? Então queria que vocês Deixassem aí as dúvidas Se você tem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários E se você quer comprar Esse capacete Com desconto de inscrito Manda uma mensagem Pelo Instagram Manda pelo WhatsApp Ou liga pra KM Motoshop E aqui eu quero Deixar meu agradecimento Ao pessoal da KM Ao pessoal da NoRisk Por ter cedido Esse capacete Sempre me cede Capacetes Assim como o Dart Também Sempre tá me cedendo Capacetes pra poder Fazer os testes Isso é muito bom Porque quando a gente Tem apoio de marcas Importantes no mercado A gente consegue Trazer um conteúdo Garantido pra vocês Dar um review De uso Eu tenho aqui Dois anos de uso Desse capacete E uso diário Mostrei pra vocês Que o capacete Depois de dois anos de uso Tá aqui O forro interno Em excelente estado E capacete muito usado Não tá descosturado Nem com problema nenhum E um capacete zero E eu tô mostrando Essa transição Pra vocês verem Que vale a pena Investir num capacete Desse No FF302 E vocês vão ter Um capacete seguro Tá Que é o mais importante De tudo E confortável Então Novamente Se você quer comprar Esse FF302 Manda sua mensagem Entre em contato E compre com a KM Motoshop Porque é o patrocinador Aqui desse canal É a empresa aí Que cede Todos os capacetes Inclusive Todos os capacetes Da Norisk Eles são cedidos Pela KM Motoshop Tá Um beijo Pessoal da KM Beijo pessoal da Norisk Eu sou fã Desse capacete aqui É o meu favorito Tá Você pode colocar Um capacete caríssimo Aí pra mim Mas Esse aqui é o meu favorito Pra uso urbano É imbatível Tá bom Beijo pra vocês Espero a dúvida De vocês Se vocês tiverem Se vocês tiverem Qualquer dúvida Deixa aqui Se vocês tiverem Alguma sugestão aí De outro review De capacete Também Coloca aqui Que a gente faz A gente pede Lá pra KM Motoshop Eles estão sempre Pensando em Marcas novas Produtos novos Produtos de qualidade Pra mostrar pra vocês O melhor Tá bom Beijo pra vocês E até amanhã Valeu